Vamos lá né rapaziada, acabou de começar aqui o nosso build battle E tem que escolher o tema né cara, vamos lá Eu acho que eu vou tá pondo aqui, vou por rei, um rei, que rei é legalzinho Melhor, é um tubarão, e lasqueira, lascou demais Eu não sei o que eu posso fazer, eu tô sem ideias Eu não quero fazer o bicho de concreto É, eu não sei como é que eu faço com um tubarão É, vai lascar gente, calma Ó, eu vou tentar fazer o que eu posso, beleza Não espere muito de mim, porque eu sou um péssimo construtor Tá vendo, tô errando aqui já Calma, eu acho que se eu subir dois blocos, deixa aqui ó Vai ficar legalzinho, vai ficar bem legal, calma Eu acho que você vai entender o que eu quero fazer Ó, vocês sabem né, velho, um tubarão Eu vou ser amassado, não, escuta o que eu tô falando Vou ser amassado isso aqui Ai, quanto tempo, falta, falta, já estamos 3 minutos Eu nem fiz, tubarão direito Deixa eu subir agora uns blocos aqui Pra eu conseguir fazer a boca dela aberta Não, aqui também eu acho que não vai precisar Só a gente chegar um pra cá, pra frente Agora a gente tem que fazer a boca por parte de baixo Calma, tá muito easy, tá easy ainda Ah, meu Deus do céu, eu vou apanhar a boca com isso aqui Pode ter certeza, eu vou apanhar Calma Não, calma, esse aqui eu não vou precisar Eu acho que eu fiz muito grande esse lado aqui Eu devia ter que fazer daqui, ó Aí, ó, pronto, aqui vai ficar top E pronto, agora só a gente fazer uma pessoazinha Pessoa não, né? Vamos fazer o que aqui Estela aqui, Titi, vamos aqui, ó Muita pessoa não pensava o que eu tô pensando Nossa, pode ter certeza Quero esse aqui, eu acho que esse aqui vai ser o melhorzinho Não tem botão de carvão, né? Não tem Meu Deus do céu Meu meu moleque fumou crack Adorado, agora já era Vou fazer aqui, ó, subir um bloco Aqui Aqui, isso aqui Desiste aqui, vai ficar horroroso, gente Vamos, desiste aqui Não, meu tubarão Eu caguei com meu tubarão Bom, agora já era, né? Vamos ver como é que vai ficar agora Vamos ver a primeira humilhação que a gente vai passar Olha, fala a verdade Ah, gostei Vou dar um gol Agora Meu Deus do céu Não Esse cara O tubarão não quer um PC Agora vamos ver Ah, esse aqui Ah, mano, o tubarão é cinza, né? Meu Deus Mano, sabe aquele Pokémon, cara? Os caras parecem que fez ele Eu vou dar um laranja só por causa do Que eu lembrei de Pokémon esse aqui Não 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 O cara pegou Não, cara Ah, esse aqui vai ganhar com certeza Esse aqui vai ganhar com certeza Vermelho Vamos embora Vamos sair daqui Vermelho Eu não quero nem saber Eu me recuso a olhar pra isso Eu me recuso Vamos ver o que que tem agora aqui Dá um vermelho Eu acho que a intenção do cara foi boa Dá um laranja, ok? Que intenção do cara foi boa, cara? Eu não sei se vale a intenção ou a construção Porque 5 minutos Pra mim, cara É muito pouco Agora é o nosso É, agora é o nosso Não Meu Deus Olha esse tubarão Não Os caras vão... Ah, não Olha lá Olha o que que eu fiz com o meu tubarão Ah, não Me recuso Olha pra isso Peraí, calma Ah, mas esse aqui ficou legalzinho Eu vou dar um verde aqui pra ele Mano, ó O tubarão desse cara aqui Com certeza vai ganhar Fim de jogo Agora vem a decisiva Vamos ver quem que vai ganhar esse jogo aqui Vamos ver aqui, ó Quem ficou em primeiro Foi o... Deixa eu ver qual que foi a melhor construção Com certeza foi aqui o tubarão É, foi esse aqui Com certeza foi esse aqui O tubarão do cara ficou muito top Pronto, rapaziada Estamos aqui E eu nem olhei os temas Porque deu um probleminha aqui E é polvo Olha, cara Mano, só vem bicho do mar, cara Meu Deus Um negócio bem quadradão mesmo Completar esse buraco aqui Que eu fiz Mano, meu polvo vai ficar tudo proporcional Querem saber E aí de quem falar Aí de quem falar do meu polvo Olha, galera Ele não tá tão ruim Mas ele também não tá tão bom Nossa, deu ruim Deu muito ruim Eu devia ter feito tudo proporcional Você viu, cara Ah, não Tá bom Eu tô construindo bem devagarzinho Porque eu quero ver O que eu vou fazer da minha vida Ah, tinha uma ideia Quer ver? Bota aqui 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 Agora vem o meu truco Ah, não vai dar tempo Ó, não vai dar certo não Porque eu tenho que botar aqui E isso aqui Aqui Agora a gente vem cá E completa aqui 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 seria bem legal também Se eu fazesse um polvo na panela Vou falar nada Vou falar nada Vou falar nada Aqui embaixo a gente quebra É, tá bom Tá bom Vamos assim Fazer um aqui agora Vamos aqui Aqui E aqui Só pra ter certeza Tá tudo certo Proporcionalzinho Tem que dar pra fazer Pelo menos oito aqui Ó, dois minutos restantes Vamos lá Vamos que dá tempo Vamos que dá tempo Falta só mais um Ah, vamos lá Pra quem não sabe, cara O meu polvo É do Esse cara fez um polvo do Problems Então agora só falta a gente fazer a parte de cima dele Em 47 segundos Agora eu acho que a gente pode lançar mais um aqui em cima Eu acho que vai dar tempo Vamos Vamos que vai dar tempo Vamos que vai dar tempo Cara, se a próxima partida vir coisa de mar, cara Eu me demito Eu saio do jogo Ótima ideia Será que dá tempo? Nossa, sai daqui Sai, 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 sai Nossa, isso aqui vai ficar muito legal se der tempo Nossa, vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa, ficou legal Ficou bom, ficou bom Ah O cara pensou na mesma coisa que eu Tá bom, ó Não, não gostei tanto Porque, ah Ficou meio sem forma Tipo Vamos ver aqui qual que é o próximo Olha, esse aqui Será que ele tem carinha? Ah, gostei Vou dar logo um amarelo Eu acho que esse polvo aqui vai ganhar Tenho certeza Dependendo dos próximos Se os próximos não for tão bom Esse polvo aqui com certeza vai ganhar Tá, vamos ver esse aqui Não, olha esse polvo Cara, eu acho que o nosso vai ganhar Só pela carinha do Problem Só essa Só por causa disso Pelo amarelo Que que eu gostei Ó Mano, olha esse aqui Olha que trem fofo, cara Olha lá o nosso polvo Olha que lindo, cara Bem quadradão Bem estilo Minecraft Olha que polvo maravilhoso E eu ainda lancei a carinha do Problem nele Olha que lindo Eu tinha visto o Kratos Todo mundo viu o Kratos Não é por ser que ninguém viu o Kratos Cadê o Kratos? Eu tinha visto esse aqui do Kratos Cadê? Cadê? Achei, achei Achei, achei, achei Esparta Olha esse aqui Vamos ver Ó, o cara foi bem criativo Mas não faltou Faltou Zolim Eu gostei muito dele Esse aqui ficou bem legal Porque tipo Olha aqui, mano Ele usou esse bloco de coral, mano Quase ninguém usa ele Só pra decoração E eu queria aprender a botar água no chão Deixa eu dar uma olhada Como é que a gente bota isso depois Fim de jogo Vamos ver Vamos ver qual que foi o primeiro Ah, mano Polvo rosa, cara Galera, acabamos de começar mais uma E a última, né Vamos ver qual que são os temas Temos aqui Carro Palmeira Libela Presente Eu acho que vou pôr presente E Big Bang Eu acho que eu vou Eu acho que é Big Bang Presente Isso, nice Agora a gente vai fazer o seguinte, ó Vamos jogar rápido Eu vou tá pegando aqui Um vermelho Um amarelo Um laranja E Tá, só Vamos lá Vou começar a construir aqui, ó Primeiro presente Tá vendo, gente Eu tinha que ter começado a jogar Assim, ó Tem que fazer Isso aqui tudo E pôs isso aqui também Pra cá Calma Vamos lá Afoba não Afoba não Eu tinha uma ideia muito louca Eu acho que vocês vão gostar da minha ideia Com certeza Quando eu tava jogando com meu irmão Eu tive essa ideia Mas, tipo É Ele não gostou muito Mas provavelmente vocês vão gostar Quem que não gosta dessa ideia Beleza Ó, o primeiro presente Já tá feito Agora só falta a gente dar uma decorada nele aqui Vai ser isso aqui Ó, com certeza Mano, com certeza Eu vou apanhar Eu queria fazer o Papai Noel, cara Mas, tipo Ah, não vai dar tempo, não Tô pegando outro presente aqui Ah, meu Não, ainda tem mais uma coisa que eu quero fazer Pera aí Acho que dá pra me fazer isso aqui Tá Sobe um aqui Mano, esse aqui vai ficar horroroso Pra que que eu vou fazer isso? Pra que que eu Pra que que eu inventei de fazer isso? Agora fica Não quero nem saber Agora vai ficar Tá, tudo bem Vamos deixar assim Tá, o que que eu posso fazer agora Que tem a ver com o Natal? Ah, mano Eu não sei Já pique seu ar do Papai Noel Vamos ver se eu dou conta Aqui, ó Precisamos de vermelho Então também De isso aqui Tá, tá tudo certo aqui Vamos lá Calma E aqui também Agora a gente vem cá E vamos começar A fazer o negócio Mas ficar mais certinho Calma Aqui a gente vem cá Bota um negócio desse aqui E vem cá Nos concretos E pega um branco Corro do Papai Noel Nossa, meu Deus O que que eu tô fazendo Na minha vida? Vou deixar aqui É só a gente aumentar Um aqui pros lados Pronto Agora 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 tá certo Agora tá certo Gente, calma Não, eu já sei O que que eu vou fazer Não Fica horroroso Mas já sei Quando a gente não consegue fazer boca Quando não dá A gente fazer boca A gente vem cá E lança logo essa aqui Vocês conhecem? Agora vem cá E faz mais uma camada Esse lado aqui tá muito sem Nossa, será que dá pra ter Uma coisa que eu vou fazer o contorno? Claro que não vai dar, né? O cara lembra disso O cara lembra disso agora no final Ah, ia ficar tão legal Vamos lá Vamos conversar aqui já com o laranja A minha Por favor, gente Tenha piedade Tenha piedade O gode Os caras deu gode Calma Vamos lá, gente Volta aí Não, não Tira isso da mão Tira isso da mão Tira, tira Tira isso da mão Por favor Colega Por favor Por favor Ah, mano Por favor, cara Ah Seu É o seu É o seu Aqui, ó Na sua cara, ó Tá vendo? Esse aqui é seu, não é? Então toma também Só pra você Vai ter que ser vagabundo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É sim É sim Meu Deus O cara deu um negócio No meu Vamos lá Esse aqui é só um presente Eu vou dar Dando no laranja Porque esse aqui também É normal Olha, esse aqui ficou top Um gode negro Dá pra até fazer parkour aqui Dá pra fazer parkour no bagulho Vem de jogo Vamos ver Agora O que que vai acontecer Ai, o medo Eu me recuso a olhar Não quero olhar Não quero olhar Vamos lá Com certeza não foi nós Ai, meu Deus Vamos ver Qual foi Aquilo? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tipo A minha construção Não foi tão boa Porque até então Cala a boca Ninguém quer falar com você não Até então Tipo Eu não Sou tão Tão experiente Mas Eu vou continuar treinando Pode contar comigo Que no próximo Build Battle Que não vai demorar muito Talvez lá pra semana que vem Eu vou estar trazendo aqui E eu vou estar ganhando Guarde as minhas pra lá Sempre tem a vingança Isso rapaziada E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau Valeu Jesus te ama Fui Falou